Fala galera galera aqui no canal, bom, hoje eu trouxe uma novidade muito especial pra vocês, a gente vai falar um pouco da Atani, a nossa nova parceria que a gente fechou que é a melhor plataforma tá galera, pra que a gente consiga negociar no mundo das criptomoedas pra fazer nossos trades tá, hoje a gente consegue conectar por exemplo mais de uma exchange, então eu posso conectar minha Binance, minha Kucoin, posso conectar minha carteira da Gate.io e utilizar essas diferentes exchanges em um só lugar e qual é a grande vantagem também? Você provavelmente já viu falar do Trading View Premium, né, ele custa bem caro e aqui na Atani você consegue usar essa funcionalidade de forma gratuita, então além de você poder ver o portfólio dessas criptomoedas você conseguir comprar também, né pessoal, em um só lugar de diferentes corretoras, né, exchanges e também você tem um baita desconto, tá pessoal que são as taxas das exchanges, eu vou te mostrar um pouquinho como funciona, mas por exemplo se você usa Binance, você tem uma redução de 10% na taxa, tá, de negociações, de transações que você faz, então se você é um cara que faz bastante trades e isso vai te economizar muito por isso eu falo, a Atani é a melhor plataforma para trade que eu conheço, eu venho usando, né, e vou utilizar agora todos os dias nas análises que eu vou fazer para vocês, eu vou usar agora a plataforma da Atani para a gente ver juntos, beleza? Bom galera, o que temos que começar aqui? Antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever, deixa aqui nos comentários comentários, o que você acha da Atani se você conseguiu criar o seu cadastro e eu vou fazer um presente para vocês se 10 pessoas se cadastrarem e fizerem um trade, comprarem qualquer criptomoeda ali pela Atani, né, clicando no botãozinho aqui embaixo vai estar o meu código, tá, você tem que clicar nesse link que eu vou mandar para vocês, meu código de promocional, tá, meu link de referência, você se cadastrando, né, e fazendo ali um trade, comprando uma criptomoeda através da Atani e você me enviar no meu Instagram, que é Dalma Eds, vai estar aqui em algum lugar da tela, eu vou sortear uma vaga de mentoria individual, então vamos lá, se inscrevam, façam o seu trade, me enviem ali no meu Instagram que você já comprou sua criptomoeda pela Atani, tá, e eu vou te mostrar agora como você faz para utilizar essa plataforma maravilhosa então não se esquece, entra aqui no meu canal, deixa o like e ativa o sininho. Bom pessoal, primeira coisa que você tem que fazer, tá pessoal, para Atani, eu vou explicar o que é, um pouco sobre a plataforma, depois eu entro, mostro as funcionalidades e depois como você pode estar concorrendo a uma vaga de mentoria, tá, então olha só, a plataforma abrangente de investimentos, né, então Atani, ela quer dar acesso para você a um verdadeiro ecossistema, essa é a missão da Atani, então eles querem simplificar a experiência de usuários e reduzir os seus custos, né, são duas principais alavancas para impulsionar a adoção de criptomoedas, tá, a missão deles é fazer a melhor plataforma de criptomoedas, gerenciamento de portfólio e relatórios fiscais, né, galera, outra coisa que eu tinha esquecido de mencionar que é muito importante, tá chegando a hora de você declarar o seu imposto de renda e você precisa declarar os seus investimentos em criptomoedas, né, e a Atani faz isso para você. Então aqui basicamente apresenta um pouco os irmãos Paul e Hyde, né, que eles estão basicamente fundadores, né, da Atani, então conta um pouquinho da história, né, uma plataforma muito premiada já, então projeto realmente muito interessante, aqui você pode fazer conhecer um pouco do time da Atani, né, galera, e agora a gente vai então entrar de fato. Bom, primeiro passo, como você faz, né, para começar? Clicando aqui, você vai ter que fazer o download do aplicativo, né, pessoal, então como eu falei para vocês, todas as exchanges em uma plataforma segura, negocie facilmente criptomoedas em mais de 20 exchanges, então outra coisinha, você com seu aparelho, telefone, seu celular, você também tem acesso ao aplicativo da Atani, né, então todas as funções que a gente tem no computador, a gente vai ter no celular, tá, então praticamente todo mundo gosta de usar o celular hoje em dia, então você pode fazer pelo próprio celular e eu vou ter um vídeo ensinando apenas o celular, tá, então me acompanha aí que vai ser legal. Então olha só, gráficos, né, você tem mais de 1.500 pares de criptomoedas, 9.000 pares para analisar, você pode colocar um alerta em SMS, ou seja, se o Bitcoin atingir tal valor ou qualquer outra criptomoeda, você pode receber alertas via SMS ou e-mail para você ir comprar ou para você, né, vender, enfim, suas criptomoedas. Terminal de trading, você pode negociar em mais de 20 exchanges, comprar preços e melhores taxas, relatórios fiscais, gerenciar o portfólio e segurança, né, pessoal, porque afinal eles não podem acessar seus fundos, você só faz que a gente faz a integração via chave API, então não tem, é impossível a Atani, por exemplo, comprar ou vender ou mexer nas criptomoedas, eles não têm acesso, tá, às suas chaves privadas, então é extremamente seguro que eu ia enfatizar isso pra vocês. Então, essas são as principais exchanges, tem, olha, os descontos, né, eles têm parcerias, então, com a Binance, com o Coin, Huobi, né, CoinEx, a Gate.io, então ele já tem essas parcerias e você tem uma taxa mais baixa na hora de negociar suas moedinhas. Então, como é que a gente faz pra começar? A gente aperta em inscrever-se, vai carregar aqui o aplicativo da Atani, né, então a gente pode ver aqui, mudou pra Atani Web, vou fechar essa notificaçãozinha. Bom, galera, enquanto carrega, eu quero deixar pra vocês aqui, não se esquecerem de, primeiro, aqui nos comentários, de fazer o seu cadastro, né, então, se 10 pessoas utilizarem o meu cupom e fizerem um trade na Atani, eu vou sortear entre essas 10 pessoas, tá, aqui, pra você, basicamente, ter acesso a uma mentoria individual comigo, mas no meu curso completo. Então, olha só, fazer o meu login, ó, colocar aqui meus dados, beleza, vai carregar agora, né, e vai aparecer aqui, basicamente, já, pra nós, tá, pessoal, o nosso, a plataforma da Atani. Lembrando que você pode baixar o aplicativo deles também, né, e você consegue visualizar dessa forma, então, é bem interessante que você faça o download também do aplicativo, né, também tem aí no seu celular, onde você pode estar conseguindo fazer esse tipo de operação, tá, então, analisando aqui, galera, eu vou entrar por aqui, porque quando eu entro num lugar, ele desconecta, só pra gente ver como funciona, né, a plataforma. Então, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, galera, aqui, é a plataforma de trades, né, então, vai aparecer todos os gráficos, tá, a gente vai ter o acesso aqui de qualquer criptomoeda, a gente pode pesquisar os pares aqui, né, então, por exemplo, o Bitcoin, a gente pode analisar, né, então, nesse caso, já tenho conectado com minha conta da Binance, então, ele vai carregar aqui pra nós o gráfico, né, do Bitcoin pela Binance, então, aqui embaixo, a gente já viu a exchange, tá demorando um pouquinho, pouquinho, porque a internet não tá colaborando, mas vocês vão ter uma ideia bem bacana hoje de como funciona a TAN, tá, bom, enquanto isso, eu quero mostrar pra vocês aqui, a primeira coisa que a gente faz, né, galera, quando você cria sua conta, quando você vai negociar, você precisa conectar suas exchanges na plataforma, então, a gente vai clicar aqui em exchange, pronto, então, olha só, eu já tô conectado na Binance, a gente pode ver aqui pelo Zoom, ó, que eu tenho 10% de desconto nas taxas, né, então, olha só, a versão da web da TAN é limitada por razões de segurança, a TAN é totalmente não custodial, baixe TAN para o seu computador para desfrutar de todos os recursos, né, então, como eu falei, pelo aplicativo de computador, a gente tem alguns recursos a mais, né, então, por isso que eu recomendo que vocês baixem, então, olha só todas as exchanges que a gente tem, né, então, a Binance já foi uma aqui, você pode conectar em todas essas aqui e tem, ó, esse descontinho, então, ó, na Bitfinex tem 6% de desconto nas taxas, na Huobi, na Binance, na KuCoin, né, que são as principais, CoinEx, na Gate.io, 10% de desconto, tá, então, vamos lá, o que você precisa fazer? No caso da Gate.io, né, ó, a gente aperta em adicionar aqui uma Exchange e você vai precisar de duas coisinhas bem simples, né, suas chaves de API, tá, então, ó, clico em conectar, né, e já posso fazer essa conexão, então, aqui você precisaria usar o aplicativo, né, do desktop, vou abrir o nosso aplicativo só para vocês terem uma ideia de como fazer esse processo, tá, então, por isso que eu recomendo que vocês façam o download aqui, bom, aguardando para nós, né, vou voltar aqui em Exchange onde a gente estava e, ó, Gate.io, aperto para conectar, então, aqui eu vou precisar das minhas chaves API, da minha chave secreta, Lucas, como é que eu encontro? Aqui vai aparecer esse botãozinho ajuda, então, olha só, ele vai mostrar o passo a passo, peraí, deixa eu voltar aqui, tá, ajuda, pronto. Ajuda, aí, ó, então, olha só, como que você faz? Faça login na Gate.io, em configurações de conta, no menu superior, vai em meus fundos e na lateral esquerda vai aparecer chave API, tá, então, você vai digitar a sua senha, né, pessoal do fundo e sua identificação de dois fatores para mostrar essa chave, para ele gerar, né, então, você vai pegar e vai conseguir aí já estar conectando a sua chave API e a sua chave secreta. Aqui tem um videozinho mostrando, né, galera, então, é bem coisa simples. A Binance é a mesma coisa, em outras exchanges é a mesma coisa, então, só para mostrar para vocês, na Binance, eu venho aqui em cima da minha conta, né, e venho aqui, pessoal, em gerenciamento API, né, então, eu vou clicar aqui e vai carregar, vamos aguardar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, no meu caso, já está conectado nessa conta aqui que eu criei, então, vocês vão poder ter essa noção. Beleza, carregando, gerenciamento API, né, vamos aguardar só mais um minutinho, pronto, galera, então, aqui já tem minha chave, ó, é só a gente apertar aqui nomear, né, então, a Tani, novo, por exemplo, e agora apertar em criar API, tá, vai pedir para mim fazer a autentificação de dois fatores, vou pular essa etapa só para ir, né, feito isso, galerinha, já está certo, então, eu já posso vir e colocar meus dados ali, vai aparecer, e eu preencho ali com a minha chave de API. Ficou alguma dúvida, tem todo o suporte daqui. Depois, a parte de carteira, com todas as exchanges que você tem conectado, né, se você conectou as suas compras aqui, você já consegue, né, aparecer todos os relatórios e o quanto, né, de dinheiro tem em sua conta, beleza? Bom, aqui em gráfico, galera, o que você faz? Você pode usar, tá, os recursos do TradingView Premium, né, para estar negociando, então, olha só, você pode pegar qualquer par, exemplo, Bitcoin, e aqui embaixo, você escolhe aonde você quer ver, né, em qual gráfico de qual corretora, então, eu selecionei a própria Binance e vai carregar aqui para nós, né, então, a gente tem as funcionalidades, tá, pessoal, aqui do TradingView Premium, então, o que você pode estar fazendo? Você pode colocar aqui indicadores, né, para te auxiliar aí no seu, no seu, ou, basicamente, ele vai te auxiliar, né, pessoal, na hora dessas decisões, né, de compra ou venda, tá? Então, você pode colocar média móvel, enfim, média móvel exponencial, você pode ver aqui várias coisas e vários indicadores interessantes que você pode estar ativando, tá? Então, RSI, enfim, tem muitos identificadores, né, que você pode estar colocando aqui, basicamente, para você entender e fazer suas próprias análises, tá? Então, olha que legal, tá, equilíbrio de poder, enfim, muita coisa que vai te ajudar dentro das suas análises, você vai poder colocar aqui, tá? Bom, galerinha, além de conseguir colocar, né, essas questões aqui, olha o que é interessante, você tem diversas funcionalidades, então, você pode usar aqui as linhas de tendência, né, para identificar alguns padrões, né, você pode estar configurando isso aqui, aí, ó, tá? Posso colocar essas linhas, posso traçar suportes, né, posso traçar resistências, então, você pode fazer suas próprias análises aqui e utilizar todos os recursos, então, olha só, tem, basicamente, aqui também, tá, garfos, enfim, muitas funções, a retração de Fibonacci, então, muita coisa bacana a gente pode utilizar aqui, ó, vou pegar aqui, olha que legal, então, muitas funções aqui você pode estar usando, você pode pegar e colocar triângulos, né, um padrão triangular, enfim, galera, muitas ferramentas interessantíssimas que você provavelmente teria que pagar, você consegue aqui usar, tá, através da... da corretora, da corretora não, da plataforma da Tani, de forma gratuita, né, então, projeto muito interessante, realmente, tá, bom, o que mais que você tem aqui de ferramentas interessantes? Além de ter todos esses relatórios aqui, você pode trocar por qualquer par, né, e você pode criar alertas, olha aqui em cima que legal, por exemplo, Bitcoin, quero que me avise quando ele chegar a 50 mil dólares, por exemplo, que eu quero vendê-lo, né, então, escolhi o par Bitcoin ou SDT, crio uma alerta, né, então, vou tirar o ponto que ele impediu de tirar, e eu cadastro meu e-mail, né, posso cadastrar meu SMS ou até uma ligação mesmo, né, pra mim me alertar e vir aqui, então, aperto em criar, né, atualmente eu vou ser enviado por e-mail e eu cadastro meu WhatsApp, meu celular ali, ele pode mandar um SMS ou até mesmo me ligar pra avisar. Então, galera, a gente pode fazer diversas análises aqui utilizando os recursos, tá, e a alerta você pode configurar mais de um aqui e ele aparece, né, quais são os alertas que você criou. Bom, aqui os trades, então, né, qual é a vantagem que você pode, pra comprar pela TANI, né, além da redução de taxa, então, você vai economizar comprando por aqui, então, só isso já é um motivo interessante, você tem, além disso, né, pessoal, a questão dessa análise, então, pra você fazer essas análises técnicas, você tem o plano premium, né, do Trading View, então, isso já é outro indicativo muito bom, né, e aqui você faz as suas ordens de compra. Então, olha só, corretora Binance, né, quero comprar basicamente, claro, o que você precisa ter? É uma chave de API, então, tudo que você tem lá na Binance vai ser emitido a ordem e vai ficar armazenado lá, mas você pode visualizar pela TANI. Então, se você já tem o SDT, você vem aqui, quero comprar 100 dólares de USDT, e aperta em comprar. Pronto, ele já vai fazer essa compra extremamente seguro, tá, então, no meu caso, estou sem saldo disponível, mas seria isso, você aperta, né, e aqui você pode configurar como você quer comprar. Se você quer comprar a nível de mercado, se você quer fazer uma ordem limite, né, se você quer colocar um stop limit, se você quer colocar um limit take profit, né, pessoal. Então, assim, ah, quando atingir uma certa rentabilidade, você já vender, né, esse ativo. Então, você pode colocar tanto ordens de compra, quanto programar ordens de venda por aqui, tá, então, você pode trocar aqui a exchange, né, e fazer essas negociações por aqui. Basta estar conectado aqui, né, pessoal, aqui em cima. Então, você pode adicionar essas outras exchanges. Outra coisa bem interessante também, né, é que você consegue imprimir o seu relatório fiscal dentro da própria Binance, da própria ATANI. Ela tem essa ferramenta para você. Eu vou trazer um vídeo aqui amanhã, provavelmente, mostrando para vocês como você faz para emitir o seu relatório fiscal. está chegando agora, né, pessoal? Época de declarar os impostos. Então, acompanha aqui o canal se você quer ficar por dentro de tudo sobre essa plataforma. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, que eu vou trazer mais vídeos para vocês desse tema tão interessante. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vem muito conteúdo por aí. Tamo junto, galera. Espero que tenha gostado. Comenta a sua dúvida aqui embaixo, se ficou alguma dúvida sobre a TANI. Lembrando, tá? Você que vai utilizar a TANI, faz o download, me envia lá no Instagram que você utilizou. E se você fizer algum trade, né, e tiveram pelo menos 10 pessoas que mandaram lá no Instagram que fizeram pelo menos um trade ou compraram, que seja qualquer quantia ali em criptomeras através da TANI, você me envia no Instagram que eu vou sortear entre essas pessoas, tá? Que fizeram a proposta que eu falei que ia comprar pela TANI e vai concorrer a uma mentoria, tá? Então, se for 10 pessoas, vai ser entre essas 10 pessoas que vão ganhar uma delas e vai ganhar a mentoria. se for mais pessoas aí, né, quem sabe a gente aumenta até o número de sorteados. Então, não dá mole, faça o seu trade. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Tamo junto e é só o começo.